É trazer pra vocês aqui que a arbitragem do jogo, né, é um árbitro até que já teve muita polêmica com o Flamengo, teve muita reclamação dos dirigentes do Flamengo e ele foi definido pra esse jogo contra o Havaí. Lembrando que o Flamengo tem muita dificuldade ao enfrentar o Havaí lá na ressacada, né. O Flamengo, em Campeonato Brasileiro, o Flamengo nunca venceu o Havaí na ressacada. Então, a CBF nesta sexta-feira divulgou a equipe de arbitragem do jogo da manhã de domingo, né, 11h da manhã o Flamengo jogando em horário de Brasília. Havaí e Flamengo, partida da 19ª rodada, última rodada do primeiro turno e o árbitro é o Rafael Claus de São Paulo. O Flamengo disputando com o Palmeiras aí, né, querendo chegar no Palmeiras, o Palmeiras liderando a equipe de São Paulo, eles colocaram o árbitro de São Paulo, além disso também, né, colocou o Danilo Ricardo Simon Manich, árbitro FIFA, né, como no caso os auxiliares, e Daniel Paulo Scioli, né, ambos de São Paulo também, né, é que loucura. E com Vinícius Furlan no VAR, né, além do auxílio do Gábio Rogério Baesteiro e José Henrique de Carvalho. Mas a gente ter a arbitragem toda de São Paulo, eu não vejo muito isso nos jogos do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Depois eu vou até dar mais uma olhada, mas rodada passada o Flamengo teve árbitros de arbitragem de Mineiro e o Atlético Mineiro e Palmeiras não tiveram a arbitragem de Carioca. É isso que eu falo, cara, dois pesos, duas medidas, né, se fosse tudo igual, a Carioca vai apitar dos caras sempre, mas o Flamengo é sempre Mineiro e Paulista, Mineiro e Paulista, raramente é um outro árbitro. Eu fico impressionado, mas a gente não vai ficar aqui de chororô, não, a gente tá falando disso só porque toda hora o Atlético Mineiro e outras equipes aí entrando em STJD reclamando, o Flamengo inclusive fez o contrário. O presidente Rodolfo Landim tinha entrado no STJD e desistiu, tá, desistiu. A verdade é essa. Bem, vou passar pra vocês aqui também que o Flamengo aí já tá definindo aí a preparação, né, pro jogo. Afinal de contas o Flamengo já joga amanhã, né, e joga cedo, então a gente já começa desde agora, desde hoje cedo a trazer todos os prováveis jogadores que devem estar em campo e tudo mais. Então a defesa do Flamengo segundo Caemota deve mudar e o quarteto ofensivo é mantido então contra o Havaí. Então Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol mantidos segundo o Caemota. Então Dorival Júnior tem feito aí um revezamento entre os jogadores do Flamengo, com seguidas semanas cheias na temporada e neste domingo contra o Havaí em Florianópolis. Ele vai manter esse rodízio segundo o Caemota, mas desta vez apenas na parte defensiva, tá. Então ele vai mandar a campo provavelmente a seguinte escalação, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Então o que mudou? Ele vem com Fabrício Bruno e Pablo, a nova dupla de zaga aí então, após o Léo Pereira ter jogado muito bem ao lado do Davi Luiz, ele troca novamente e vem com Fabrício Bruno e Pablo. O Flamengo não tem então titulares, né. A verdade é essa, ele vem revezando e todos vêm muito bem. Então o Mateuzinho retorna para o lugar do Rodinei e o Ayrton Lucas para o lugar do Felipe Luiz. O Diego volta ali para ser volante junto com João Gomes, muito boa a dupla de volantes. Ribeiro, Arrasca, Pedro e Gabigol, né. O Everton Cebolinha continua entrando no segundo tempo.